Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E os discípulos disseram, mestre, Moisés nos escreveu que, porque se vós cresseis em Moisés, creríeis também em mim, porque de mim escreveu ele. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Como vocês acabaram de ver, existe uma importância muito grande em disponibilizarmos a palavra de Deus na língua materna de cada pessoa. Desde Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos, até João, o discípulo amado, a Bíblia sempre foi disponibilizada em linguagem acessível a quem poderia ler. Foi através dos escritos de Moisés que os discípulos e o mesmo Jesus foram instruídos, e também pelos escritos daqueles que sucederam a Moisés. Hoje, não é diferente. Existem muitos materiais que foram deixados para nossa manutenção, e eles precisam estar no nosso idioma, a fim de que eles possam escudar também a nossa fé. O meu nome é Silveirino Kiu, sou o fundador do IAG. Esse vídeo que eu faço nesse momento, não desmerecendo outros que já foram feitos, mas é um apelo que eu faço do fundo do meu coração quanto à necessidade que temos de disponibilizar em nosso idioma todo o material inspirado que temos. Ao longo de sua vida, Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas. Isso equivale a algumas dezenas da Bíblia Sagrada. Ou seja, ela escreveu algumas dezenas a mais de todo o conteúdo que existe na Bíblia Sagrada. E essa coleção que vocês estão vendo aí é a coleção Manuscript Releases. A coleção Manuscript Releases são 21 volumes dos manuscritos e mais dois volumes desta coleção de sermões, Sermões and Talks. Não sei se essa é a pronúncia, que eu não sou bom em inglês. Somando assim um total de 23 volumes. Naturalmente, muitas partes destes livros, deste total de 23 volumes, já estão dispersos em meditações. Mas o nosso objetivo é traduzir e publicar os 23 volumes para a língua portuguesa. Esta coleção Manuscript Releases seria uma das maiores coleções de Ellen White. Nós temos o Testemunhos para a Igreja, que seria somente nove. Ou a série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado, Grande Conflito e Atos dos Apóstolos. Cinco livros. Mas a coleção Manuscript Releases são 23 volumes. Todos eles contendo conteúdo inédito, escrito pelo punho da nossa querida profetisa Ellen White. Vocês já pararam para imaginar quanto material relevante para os nossos dias. Existem nesses 23 volumes que para nós que não falamos o inglês está em uma língua morta? Porque, para quem não entende, o inglês é complicado. Então, o meu apelo neste momento para você é nos ajude não somente em oração, mas aquele que quiser investir para que este material seja publicado, traduzido e publicado, faça contato conosco. Porque já já eu quero falar para vocês sobre a coleção Spauldemagen e a coleção Materiais de 1888. Mas eu gostaria de fazer menção de maneira especial aos Manuscript Releases. Por quê? Porque essas outras coleções que eu mencionei já estão traduzidas. Não estão todas publicadas, mas já estão traduzidas. Então, a coleção Manuscript Releases é um material que precisa ser disponibilizado em língua portuguesa. Bom, como vocês viram aí nas imagens, este acervo não tem preço. É um material extraordinário. Só que, naturalmente, nós, com todas as despesas que já temos, não vamos conseguir traduzir e publicar todo esse material. O processo de elaboração de um arquivo é demorado e caro. E talvez alguns podem pensar, nossa, esse pessoal só sabe pedir dinheiro. Bom, aqueles que quiserem vir e ver onde temos aplicado o recurso vai ficar satisfeito com o que vai ver. São grandes conflitos a preço de custo, são grandes conflitos abaixo de preço de custo, são grandes conflitos que são doados, outras literaturas que são doadas, são obreiros que são pagos em diferentes campos do mundo, são obreiros daqui que são também pagos. É o terreno que agora começamos começamos a investir ali para ter um local para treinar a nossa juventude. São aluguéis que pagamos aqui dos locais em que estamos, são insumos que compramos para a nossa gráfica. Então, na verdade, fazemos verdadeiros milagres. Mas o meu apelo, nesse momento, é o seguinte. Eu vou até deixar o meu telefone aqui, tá, Rafa? Se alguém quiser entrar para saber mais sobre esse material, podem ser objetivos e me perguntar que eu estarei respondendo. O nosso objetivo é Traduzir em Tempo Record e Publicar os 23 volumes dos Manuscript Releases. Todos vão ser capa-broxura como estes, justamente para ser um preço mais acessível. E são todos livros bem grossos, como vocês podem ver no dorso. E a letra dele é muito pequenininha, como vocês podem ver. A letra dele é muito pequenininha. Se nós formos aumentar o tamanho da letra e vamos fazer isso, automaticamente vai aumentar o tamanho do livro. Então vão ser livros relativamente de uma corpagem muito boa, com muito conteúdo. Então, você que talvez tenha algum recurso, tenha algum dinheiro parado, não sei, alguma oferta, nos ajude nesse empreendimento. São 23 volumes. Eu não sei se vai dar tempo de concluir, mas vamos avançar enquanto dá. Então nós temos que traduzir e publicar esse material. E eu aguardo o contato de vocês. eu gostaria de fazer menção também a um outro material. A esse material aqui. Coleção Spalden-McGain. A coleção Spalden-McGain é, assim, diga-se de passagem, que é um dos melhores materiais de Elio White para falar sobre obra de sustento próprio e questões ministeriais. São três volumes. Também volumes bem encorpados. É aqui, por exemplo, no capítulo 1, que nós temos a famosa citação onde ela linka a experiência da última geração com a experiência do bode Azazel nos dias de Israel. Aqui ela fala também que os nossos próprios irmãos, páginas 1 e 2, nossos próprios irmãos adventistas dos sétimos dias vão entregar os santos para serem mortos. Ela fala isso na página 1 e 2. Ela fala nesse livro também sobre a questão do vegetarianismo, que nós não deveríamos abster-nos de carne somente por princípio religioso, mas também por misericórdia aos animais. Ela fala também na página 12 do Espanhol, que eu tenho espanhol e leio no espanhol, que a chuva serodia vai vir dez vezes mais potente do que a chuva temporã. E é claro, por último e não menos importante, eu acho mais importante, ela fala sobre obra de sustento próprio. Aqui nestes livros é onde ela define a linha regular, a obra de nome nacional, a igreja, e a linha irregular, que seriam os ministérios de apoio, semelhantemente ao IAG e outros. Então este material já está traduzido, os três volumes já estão traduzidos, e na verdade também já estão diagramados, só falta publicar, mas nós estamos sem um recurso para isso. Então se você, por exemplo, quiser investir um dinheiro para publicar a coleção Spauldemagen e quiser tirar esse valor em livro, não tem problema. Ah, Silveirino, eu tenho aqui um valor X, eu quero aplicar, mas eu quero receber esse mesmo valor nos livros. Não tem problema, a gente pode fazer isso também. O importante é termos o valor para disponibilizar este material para a língua portuguesa. Então se for do seu desejo ver esses três maravilhosos livros impressos agora em língua portuguesa, faça contato conosco ao meu telefone aqui. E por último eu gostaria de fazer menção a uma coleção muito especial, aos materiais de 1888. Este material é muito importante porque trata-se de quatro volumes que seria um comentário exegético pré, durante e pós Assembleia de Miliapres de 1888 onde a chuva serodia poderia ter sido derramada e não foi porque o povo na época os líderes rejeitaram a mensagem e a chuva serodia não foi derramada. Então Ellen White escreveu quatro volumes. Todos eles contêm mais de 400 páginas. O volume 4, por exemplo, tem 490. O volume 3 tem 520. O volume 2 é um volume também de 600 e poucas páginas. O volume 1 é um livro grande também de praticamente 400 páginas. Então, é um material muito, muito, muito maravilhoso. Eu sei que vocês estão reparando esses dois aí de capinha branca, isso nós chamamos de boneco porque dos 4 volumes nós publicamos somente o volume 1 e o volume 2. O volume 3 e o volume 4 nós já fizemos o boneco que é um protótipo de como vai ser o livro e aí é claro que ele vai ser publicado como o volume 1 e o volume 2. Então, esta coleção, eu estou terminando de lê-la já, é um material fabuloso, todo material redigido, escrito pela própria irmã White. Então, se você quer saber o que precisa acontecer para a chuva ser ou de acair nesses dias, qual deve ser a nossa atitude individual, qual deve ser a nossa atitude para a igreja, leiam esses materiais. Então, os 4 volumes dos 88 já estão traduzidos, no entanto, falta publicar o volume 3 e o volume 4, que também não temos recurso para publicar. Como vocês mesmos podem ver, isso não representa nem de perto a metade do que a Helium White escreveu. Mas se a gente conseguir publicar os 23 volumes dos Manuscript Releases, os 3 volumes do Spauldemagen, 23, já vai para 26, e os 4 volumes de 88, nós já vamos ter 30 volumes inéditos que não estão publicados. A coleção completa de Helium White, agora, uma vez que já não publica mais os Testemunhos Seletos 1, 2 e 3, são 25, são 45 volumes. Se a gente publica estes 30 volumes, e eu, olha que eu ainda não estou falando de outros que nós pretendemos publicar, que é surpresa, eu vou falar sobre isso no futuro, mas se nós publicarmos tão somente estes 30 volumes, que são todos volumes grossos, nós já vamos ter quase todo o material que compõe a coleção que está em portuguesa disponibilizado pela casa. Então, entre em contato conosco, nos deem esse apoio, nos ajudem. Se você tiver algum recurso, invista nisso. Helium White fala que o melhor investimento que alguém pode fazer é na causa da publicação. Então, já pensou você ser responsável por auxiliar para termos 30 volumes inéditos disponíveis em língua portuguesa? Talvez é material que você vai ler até a volta de Jesus. Então, eu apelo a você que é empresário, você que tem ofertas altas, não sei quem tem o recurso, para uma pessoa que tem recurso financeiro, o investimento para isso não custaria tanta coisa. Então, se você quiser saber o valor, entre em contato conosco. Eu não vou nem falar o valor porque talvez alguém se assusta e fala, ah, não vou nem tentar que não vai ajudar. Mas não fica algo tão absurdo. Tanto que até agora a gente já publicou tanta coisa com entradas esporádicas que tem. Então, faça contato conosco. Entre em contato, faça a sua pergunta, nos apoie. O nosso objetivo é agora publicar o volume 1 da... Antes, na verdade, tem até outros materiais. Nós gostaríamos de publicar um livro de Ellen White também, intitulado Reflexões sobre a Vida de Enoch, que também é de Ellen White. E depois, volume 1 do Spau de Maguen, volume 3 de Materiais de 88, volume 2 de Spau de Maguen, volume 4 de 1888 e volume 3 de Spau de Maguen. E aí, avançar para o Manuscript Releases, volume 1 até o volume 23. É muito material, não é? Então, nos ajude. Eu sei que um sozinho também não vai conseguir fazer muita coisa. Então, converse com seus amigos, parentes, familiares, veja com suas igrejas, pessoas que talvez possam juntar ofertas. se você conseguir mobilizar o valor para traduzir um volume e uma outra quantidade de pessoas, mobilizar, que aí pode ser até menos valor para eu publicar, porque eu já vendo por valores baixos como temos vendido, e o material já vai se autopagar. Então, o mais importante agora seria traduzir. Então, faça contato com seus pequenos grupos, faça contato com seus próprios amigos ou parentes, cada um, se conseguir juntar um valor, a gente pode lançar por projetos. Nos ajudem, por favor, nesse projeto. Na verdade, não é um projeto nosso. É um projeto para que o Está Escrito chegue a todas as pessoas. Eu agradeço pela oportunidade e ajude-nos divulgando esse vídeo. que o Está Escrito